Opa! A mamãe comprou um monte de material escolar pra mim! E tão bonitos! Ai, que lindo! Agora vou ver os meus lápis! Ai, a mamãe comprou um monte de caneta Bem colorida! Oh, maninha! Deixa mais um material escolar! Ah, não! O material escolar é meu e você não vai mexer! Senão você vai sumir tudo! Nossa, aninha! Deixa eu ver! Vai ser ruim! Ei, aninha! O tio não! O material é meu e você não vai mexer! Ah, eu vou lá pra acabar mãe! Tô nem aí! Eu não vou te emprestar mesmo! Até parece! A aninha vai ver! Ela me paga! Tive uma ideia! Aninha! A mamãe tá te chamando agora! Ah, sua ligaruda! Tenho certeza que você foi lá focar pra mamãe! Contei mesmo! E a mamãe tá muito nervosa com você! Ah, sua ligaruda! Você me paga! Agora a aninha vai ver! Quem mandou ela não emprestar o material dela! Duas horas depois... A Julinha tava mentindo! A mamãe nem tava me chamando! Agora eu vou continuar vendo meu material novo! Ah! 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 Ah!